Oi galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Stephanie. E no vídeo de hoje, o tema é cactos e suculentas. Eu não sei vocês, mas eu amo essas plantinhas, eu acho elas super fofas, super bonitinhas. E eu queria ter elas aqui na minha decoração. Então pensando nisso, eu tive que trazer esse tema pra vocês. Eu decidi fazer quatro decorações pra vocês. Algumas decorações eu me inspirei lá no Pinterest. Então se você gostar do vídeo, já pede que você deixe seu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, que a gente tá chegando a mil inscritos. E ativa o sininho de notificações. Então é isso, bora lá pro vídeo? Pra primeira ideia, eu peguei um pedaço de EVA. A ideia é que esse EVA seja um pouquinho grossinho, tá? E cortei ali no formato de um cacto. Depois, eu peguei esses potinhos que eu tinha aqui em casa já. Decorei com uma fitinha e colei o EVA por cima. E um outro EVA. Eu desenhei outro cacto, mas esse eu desenhei vazado. E colei em um retângulo de EVA. Depois, eu só colei atrás uma tampinha. E tá prontinho o nosso carimbo. Você pode usar a sua criatividade e fazer o que você quiser. Aqui, eu estou carimbando uma camiseta. E foi muito fácil. Foi só passar a tinta e carimbar. Depois, é só você limpar com um paninho úmido. E tá pronto pra você usar novamente. E aí, você pode fazer o que você quiser. Eu fiz uma almofada e também decorei um caderno. Pra essa ideia, vamos fazer aqueles quadrinhos com prego. Pra isso, eu tô usando duas madeiras que eu peguei de um caixote. E tô usando três tons de tinta. Eu tô usando tinta PVA, tá bom? Eu peguei o branco, coloquei um pouquinho de roxo e deixei esse lilás. Então, eu fui pintando a madeira até um pouquinho depois da metade. Se a sua madeira precisar, você pode dar uma de mão com uma lixa só pra tirar as filepinhas. Mas a minha não precisava, então eu não fiz, tá bom? Passei a tinta direto. Vim com um verde água e passei ali na parte de baixo. Então, eu fui fazendo um degradê ali com as duas tintas. É importante que as duas tintas estejam molhadas. Fiz a mesma coisa com outro quadrinho, só que invertendo as cores. Depois, eu desenhei um cacto em uma folha. E colei a folha com o durex, só pra ela não ficar andando. Com o prego, eu fui martelando em todos os lugares que eu achei que seria importante. Só fui distribuindo os pregos. Tente fazer o mesmo tamanho de um pra outro. Em seguida, você vai pegar uma linha. Eu tô usando essa aqui, que ela não é muito grossa. Também não é muito fina. E comecei envolvendo por todos os pregos. No começo, vai parecer que não vai dar certo, mas é por mim que vai sim, tá bom? Quanto mais voltas você fizer, mais bonito fica. Então, depois que você achar que já tá bom, você só vai contornar todo o desenho, desse jeito que eu estou fazendo, e vai dar um nozinho ali na ponta. E vai repetir o processo na parte de baixo. E eu fiz dois quadrinhos. Esse aqui eu coloquei uma florzinha em cima. Pra fixar na parede, você pode usar uma fita que tenha uma cola boa, ou então, colocar aqueles ganchinhos de quadro. Pra essa ideia, vamos fazer um terrário. Eu peguei um potinho de geleia, mas você pode usar qualquer outro potinho que você tiver aí. Com a massa de biscuit branca, eu tingi ela com a cor marrom. É importante você usar a tinta de tecido. Leia a descrição da embalagem, tá bom? Antes de fazer. Em seguida, eu peguei essa massinha e fiz uma textura com uma escova de dentes velha, pra poder imitar a terra. Abri uma outra segunda massa e deixei ela lisa. Apliquei cola no pote e coloquei a massinha lisa por cima. Pra dar mais volume e eu não precisar usar tanta massa de biscuit, eu peguei folha de caderno, amassei e colei ali por cima. Em seguida, passei mais cola e coloquei a massinha com textura que fizemos. É importante você alisar bem, pro papel não ficar aparente, tá bom? Então olha em todos os lados e vê se não tá mostrando nada. Feito isso, bora fazer as nossas plantinhas. Então eu peguei ali a massa de biscuit e tingi com a tinta verde. Comecei fazendo algumas bolinhas. Eu fiz 6 bolinhas, mais ou menos no tamanho de um feijão. 4 bolinhas médias e 3 bolinhas pequenas. Essa última vai ser a base, então ela tem que ser maior que todas, tá bom? Você vai pegar a bolinha e vai amassar ela ali no prato. Feito isso, é só você ir com as pontinhas dos dedos, amassando bem de leve, tá bom? Uma das pontas e a outra parte você vai arredondar. Vai ficar assim, parecendo uma gota, uma coxinha, uma folha, o que você achar. Vai ficar desse jeito. E você vai fazer com todas, menos com aquela grandona, tá bom? Essa grandona a gente só vai amassar ela, pra poder colocar todas as pétalas ali em cima. Eu vou usar essa cola branca e vou usar também essa espátula, que nada mais é do que aquela ferramenta que a gente empurra a cutícula. Mas se você não tiver, pode usar um palito de dente ou algo parecido. Então você vai aplicar cola e vai começar colocando as pétalas maiores. Com a espátula eu fui amassando ali a pontinha. Depois de colar todas as grandes, você vai vir com as pétalas médias e vai intercalando entre uma folha e outra. Aí você arruma bem, do jeito que você quiser. E vamos fazer o miú. Pra isso eu peguei uma bolinha, achatei ela e enrolei dessa forma. Em seguida eu peguei as outras duas partes e coloquei dessa forma. Amassei ela um pouquinho pra ficar mais fina e tirei o excesso com a ajuda de um estilete. E depois é só você colar ali usando a cola branca. E a partir disso você pode fazer várias outras plantinhas. Eu fiz essas daqui, que é só você fazer a mesma coisa, mas deixar ela mais pontudinha e mais juntas. Então eu só pintei ela de verde escuro e coloquei alguns tracinhos brancos. Pra fazer o cacto, eu fiz uma cobrinha. Com um estilete eu cortei em quatro partes. Peguei essas quatro partes e fui beliscando ali com os meus dedos. Depois eu só alisei tudo com água. Pra simular os espinhos, eu tirei as cerdas de uma escova velha, passei cola e fui colocando ali usando uma pinça. Se você achar que tá muito grande, é só você cortar. E depois eu dei acabamento com tinta branca. E aí você pode fazer o que você quiser. Eu fiz várias plantinhas de vários tipos. Fiz também algumas bolinhas com biscuit branco. Pra simular algumas pedrinhas. Então é só você colocar bastante cola e ir distribuindo as suas plantas e as suas pedrinhas. Do jeito que você quiser. Você pode usar uma pinça se achar muito difícil, tá bom? Pra fixar na tampa, eu tô usando também biscuit. Então eu fiz duas cobrinhas e colei ele no vidro. E também coloquei biscuit na tampa. Depois disso, eu só pintei e esperei secar. Pra essa ideia, eu peguei dois pedaços de arame e envolvi um no outro usando fita crepe. Resolvi fazer mais um bracinho ali pro nosso cacto e só foi passar fita crepe também. Pra ele ficar mais gordinho, eu peguei papel e fui envolvendo por todo o arame e passando fita crepe. Envolvi todo o papel com biscuit verde e alisei bastante com água. Pra fazer de base, eu tô usando uma tampinha de maionese. Em seguida, eu só coloquei um pouco de massa e colei o cacto por cima. Com a ajuda da espátula, fui fixando todo o biscuit. E novamente, alisei tudo. Pintei a base de verde e finalizei o cacto fazendo alguns riscos de branco pra simular os espinhos. Já prontinho. Você pode usar como decoração ou então como um porta-anel. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. E se fizer alguma ideia, me marque no Instagram ou no Facebook com a hashtag FizComSté. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Dá oi aqui pro povo. Olha aqui. Olha aqui. Tá ficando muito. Como que grava com isso aqui? Como que grava? Meu Deus.